Salve rapaziada, é o BBK, trazendo a vocês mais um vídeo, dessa vez essa é a reação, análise aí de uma bata Os fogos ali pesaram, hein? A batalha é cabulosa Mas as coisas aqui, peço engraçamento seu like e sua inscrição, porque esse é o segundo vídeo do dia Já trouxe aí um compilation onde eu aloprei muito CD Crazy ao meio-dia Vou trazer ainda mais um vídeo a 6 horas e estou trazendo esse vídeo aqui agora Tô curioso porque é uma batalha entre o litão e o magrão Vulgo matador de rugal, vulgo cachorro caramelo Batalha deve ter sido muito boa, apesar de ter sido Tio Lala, pelo que eu soube, né? Tô curioso pra ver isso aqui, né? Enfim, dois MCs monstros pelo título amassou Parece que o magrão amassou o litro, será que foi isso mesmo? Será que houve exagero? Será que amassou mesmo? Tô curioso Sem ser isso também tem outro fator Hoje tem Ana Rosa, caralho Hoje tem Ana Rosa, você tá vendo esse vídeo às 3 horas, o Ana Rosa que hora? 8 Então daqui a 5 horas tem Ana Rosa Aí eu vou encostar, deve Se você não colar, você é um pau mole Aqui que é pau mole Olha pra sua calça que você vai descobrir, seu desgraçado Porra Vamos nessa porra aí Magrão versus lit Batalha da aldeia, amassou 3, 2, 1 Só pra começar, esse maluco é uma piada Já começo o primeiro round, pra te encher de pancada Você vai mandar bem quilo de decorada As outras tem rota, é só rima gaguejada Eu faço freestyle No fim das contas, você não manja no detalhe Na sua camisa, no tete que tá no chão O sangue não, é do deck, foi o pavilhão Você quer uma piada Com essa cara só de lata Você parece a da tilápia Quando você tem uma manchada enquanto quer zoado Eu sinto tranquilão, mostrando a parte improvisado Tem vontade de pai Aquele inteiro rap É máximo respeito A feita é o sangue na sete Onde você nunca conheceu porque é vacilão Respeita a cultura que é feita em Ribeirão É, ele não falou mesmo O que é que tem uma menina? Hoje inteira vai se amassar Amassar no que pai? Você tá sendo amassado Por isso agora Você vai sobrar só os hematomas Por isso Você já mostrou que é um zoado Veio com o Mike desligado Três cruzados Foi pra roda O que vai ser? O que vai ser? Se vai com o Mike desligado Ele vai ter uma revanche Se der o Mike desligado Pra ver se ele tem uma chance Só assim pra você ter Vai bater no de frente E você vai se fuder Você é fraco, é fugido Eu nunca que preciso disso, mano Não tem sentido de uma chance pra ganhar Você vai mostrar agora E ficou esquisito Te der o Mike desligado Pra nem se saber ligar Eita, rodibola, hein? A porra Rodibola Depois eu falo a minha opinião A porra Aê, primeiramente Barulho pra lá Caramba Caramba Primeiro de rima Barulho para as rimas de Litty Computável, diferentemente Barulho para as rimas de Magrão Magrão a zero Mas nada tá perdido Segundo drag Deu uma cara entre Litty e Magrão Cadê que uma vibe? Vamos lá Eu não sei se você sabia Mas o do França Ele sempre tá sem calça Tipo, pelado Cintura pra baixo É que ninguém sabe Porque ele tá atrás da mesa ali Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Tá vendo o país E a força do freestyle Te batendo tanto Que caiu até a live Fica procurando aí A sua forte, né? Que tudo que eu bando, mano É só um detalhe Porque você viu Que agora, mano, o Leach Você vem e quatro Volta, quatro Antes de que eu falo o kick Pra você ir embora Sem filo, tomando chute Porque você não gosta Sai andando, mano A jute É só um detalhe Essa daí eu achei, não entendi Por que deu tanto grito Eu acho que o quê? Segundo, tô na dúvida Mas já tem a minha opinião Ó, vamos lá Cara, o Magrão Ele rimou muito Mas eu discordo do segundo round Falarem que ele passou o carro Eu acho que ele passou o carro no primeiro, mano No primeiro round ele Puta, mano Ele veio muito forte, mano Porque, tipo assim O Lich veio muito bem Aí o Magrão já veio zoando Falando um bagulho de cara de tilápia Pá, inclusive você tinha escutado Não acho que o Magrão escutou essa rima Mas alguém já tinha falado pro Lich Que ele parecia um atilápia Mas se foda, entendeu? Mendes Brilhante pensou igual Mas o bagulho é o quê, parça? Ele já deu uma desmoralizada ali no No Lich no primeiro Porque ele foi pra gastação Aí quando o Lich falou Porra, mas você falou que representava Que era essência, zona sul Só que o Magrão não falou isso E ninguém é obrigado a rimar papo reto Ideologia, você pode rimar gastação Então o Magrão conseguiu quebrar Esse argumento do Lich muito bem Falou, em nenhum momento eu falei isso aí E aí continuou zoando Então ele realmente Tudo que o Lich vinha, ele Então o primeiro round Eu concordo que o Magrão passou o carro Porque ele conseguiu quebrar Todos os ataques e as respostas do Lich No segundo foi super equilibrado E aí o que acontece? É um efeito de plateia Desde a primeira entrada do Magrão A plateia já ficou inclinada pra ele Não estou dizendo que é panela Primeiro round ele ganhou pra mim claramente Mas tudo que ele falava Independente se fosse Fatality ou não Tava dando muito grito O que eu tô querendo dizer com isso? A plateia já estava inclinada pra ele Pro Lich arrancar grito Tinha que fazer 10 vezes mais Isso é um efeito que acontece A plateia quando fica na bala de alguém fica Pô, então por que ele não ganhou edição? Não sei Realmente eu não sei Tô falando dessa batalha O pessoal às vezes muito me cobra isso Eu falo, pô, você tá falando que o Bobby foi assim Mas o cara às vezes não ganhou edição Tudo bem, chegou na final Não sei porque ele ganhou Eu não vi a final ainda Mas não estou dizendo sobre todas Estou dizendo sobre essa Nessa batalha eu tive essa impressão O Magrão Os dois rimaram muito Mas eu tive a impressão de que Independente se o Magrão soltou um Fatality ou não A rima dele era tipo Muito mais grito E o Lich Respondendo muito bem Não tinha a mesma proporção de grito Que nem eu disse O Lich perdeu o primeiro round Mas eu acho que E outro É aquele lance do grito longo, né? Por exemplo Teve outro momento que o Magrão soltou um Fatality Que aí é aquele grito longo, né? Que fica tipo Fica mal tempão Que você tem que esperar pra voltar Show Só que teve momentos que o Lich Soltou alguns Fatalities Durante a batalha Que ele soltou alguns Fatalities Que mereciam mais grito longo Aí a plateia só dava tipo um grito Tipo Aí o Magrão já vinha Porque o lance do Magrão também O que acontece? Por que ele é tão bom? Porque ele é muito bom de gancho, mano Então assim É um cara que faz muito improviso E é muito bom de gancho Então quando você solta uma coisa nele Ele já Ele nem espera Ele já vem aqui Tá ligado? Ele já responde na lata E faz freestyle Então isso causa um impacto muito maior Porém Quando não se tinha o efeito da plateia Começar a gritar E fazer o MC esperar Prolit Aí fica complicado Quando só tem isso pra um lado Que nem eu disse Eu vou repetir várias vezes Porque não vou falar Que eu tô perseguindo alguém Lembrando que os dois São muito parceiro meu, mano Eu sou muito parceiro Do Magrão e do Lich Tá ligado? Eu gosto muito dos dois Inclusive são dois caras Que eu estava torcendo muito Nos regionais de cada um, né? O Magrão eu estava torcendo muito No regional dele O Lich estava torcendo muito No regional dele, tá ligado? Então assim São dois caras muito foda Dois caras que estavam no regional Dois caras que rimam muito tempo Os dois perderam no regional Então Não que alguém fale tipo Ah, algum é melhor Não, os dois são do caralho Os dois estão ganhando tudo aí recentemente Estão rimando muito Inclusive eu acho que o Lich Tem que ter mais oportunidades na aldeia Espero que a aldeia Dê mais oportunidades Essa batalha foi muito boa E ele não largou o osso, mano É... Então novamente Só deixando isso bem claro Pra não falarem que Eu tô sendo tendencioso pra alguém Primeiro round Claramente o Magrão Foi muito melhor que o Lich No segundo, cara Eu já achei que foi muito Igual pra igual E algumas coisas do Magrão Tavam dando grito Mesmo sendo coisas normais Por exemplo Lá do Do Tchulala Dos seus irmãos Eu sei que ele pode ter falado Dos irmões No sentido dos... Entra alguém e fala Pô, Bob, irmões Eu sei ignorante Calma Irmões, pra quem não sabe É uma nova banca Tipo a dos Raul no mundo Só que com outros moleques Inclusive eles estão com essa rivalidade E pelo que eu sei O Lich é da banca dos irmões Irmões é o nome da banca Então eu acho que o Magrão Eu acho que o Magrão Quer dizer em relação a isso Talvez Mas duvido que a plateia Saiba dessa rivalidade Já Tipo o bagulho é muito recente Não é possível que a plateia Já estava sabendo Dessa rivalidade Eu acho que eles gritaram Realmente por gritar Então isso me chamou a atenção Tipo o Magrão só falou Só que os seus irmãos Estão tomando Tchulala E o bagulho deu tipo Fatality do Fatality Tipo igual Sai da minha tela A música filha da puta Sai desgraça Tipo assim Essa rima que o Magrão Mandou do Tchulala Dos irmãos Deu a mesma proporção De Fatality Daquelas fodonas Que ele mandou no primeiro round E isso eu já não consigo Nossa, a música É na minha cara Que inferno Tomei banho Caralho Já faz o meme Ball Web Anti-mosca Eu sou anti-insetos No geral Insuportável Mas A rima teve o mesmo impacto Em relação a vibe da plateia E outra Eu não deixo me abalar Por decibel No meu ponto de vista Os dois rimaram De igual pra igual No segundo round Foi o mesmo nível De rima dos dois No segundo round O primeiro não Primeiro eu concordo Que o Magrão passou o carro Mas no segundo Os dois foram de igual pra igual Só que só um lado Tinha mais grito E novamente Isso é porque a plateia Já estava na bala do Magrão Por causa do primeiro round Não é culpa do Magrão Na verdade ele conseguiu Conquistar a plateia Então a plateia já estava ali E o Magrão Ele é um cara Que cativa a mesma plateia Porque ele tem aquele Jeitão dele ali Agressivo Mas come ao mesmo tempo Meio que foda-se pra tudo Com aquela voz rasgada dele A presença dele Fica se mexendo E tal Mano o Magrão Ele é um meme ambulante Parceria Cada dia que ele Fala um bagulho novo Todo mundo começa a falar depois O bagulho do É Tá ligado Só isso daí Já é um bagulho Que todo mundo está fazendo Nas batalhas Todo mundo está É What the hell Todos os bagulhos O Adawel não é dele Obviamente Mas Nem batalha Virou dele E enfim Muitas outras coisas Então o Magrão É um cara Que ele Tem uma comunicação Muito foda Um carisma Muito grande Então é normal A plateia ficar na bala dele Mas eu como Eu como não Eu sendo um cara Que também é jurado Tenho que ser um pouco Mais rigoroso E não posso me basear Em decibel Então o segundo round De verdade mesmo Eu acho que foi muito equilibrado Eu achei muito equilibrado Não achei que nenhum dos dois Amassou ninguém Eu daria um terceirinho Eu daria um terceirinho Mas assim Cabe um 2x0 também Porque foi equilibrado Só que aquela coisa Quando o bagulho é equilibrado Qualquer um pode ganhar Então eu daria um terceirinho Porque eu achei equilibrado E eu achei que poderia ter sim Um terceiro E o lance da plateia Ficar estendendo muito os gritos Para cada rima do Magrão De certo ponto Dava uma prejudicada no lit E impedia ele de usar o gancho Então eu tenho que usar Isso como critério também Porque tipo assim Mas usar o critério De que a plateia Está puxando vibe E isso atrapalha O gancho do cara É um critério Quando é em maneira Exagerada Somente por gritar Por gritar É Porque tipo assim O que acontece O Magrão falava um bagulho Às vezes que era normal No segundo round Não normal Mas que não era um fatality Igual os do primeiro round E a plateia Vinha E não deixava o lit Tipo rimar O lit tinha que esperar E isso fode o timing do bagulho Porque o cara não tem o gancho Que as vezes pode dar um fatality Supremo por causa do gancho Inclusive o lit É muito bom de gancho Então isso tirou E impediu ele De fazer os ganchos dele E querendo ou não Isso Vai desmotivando o MC De pouquinho em pouquinho Em relação a sua Própria entrega Né mano Porque Imagina assim O cara fala um bagulho Da fatality A plateia vem na vibe O outro tenta falar A plateia não deixa Tem que esperar passar a vibe Aí na hora que ele solta o bagulho A entrega dele fica mais fraca Saca? Então usando tudo isso Como pressuposto Eu acho que cabia um terceiro sim Eu votaria terceiro Mas é super justo O Magrão ganhar de 2x0 E quem estiver achando Nossa web está louco Veja esse segundo round O primeiro não precisa Mas vê o segundo round Ignorando o grito da plateia Ignora o grito da plateia Só escuta as rimas Dos dois lados Faz esse teste Volta no vídeo da batalha Vê o segundo round Ignorando totalmente O grito da plateia Só escuta as rimas Que o Magrão mandou E as rimas que o Lich falou E aí você me fala O que você acha Se você ainda continuar achando Que o Magrão ganhou Tudo bem Se você achar que o Lich ganhou Tudo bem Só não venha me falar Que o segundo round Foi a massa Porque não foi Se você ver essa batalha Sem escutar os gritos Você vai entender O que eu estou falando Mas é isso Eu daria o terceiro round Mas tudo bem Cabe um 2x0 também Porque um dos dois Poderia ganhar É isso gente Não tem muito mais O que eu falar não Vídeo bom Salve o Magrão Salve o Lich Amo esses moleques O moleque é zica Os verdadeiros Esses moleques aí Pra quem fala Quem que é os poucas Do bagulho Quem que é poucas Nas batalhas de maio É os dois Vai cantar de galo Pra um dos dois E pra saber o que acontece Com você O abraço é forte O abraço é forte Entendeu Mas é isso gente Tem muito mais O que eu falo não Vídeo brabíssimo Parabéns para a tela da aldeia A vibe está muito legal Mas eu ainda sinto Que deveria retornar jurados Provavelmente não deve Estar tendo mais jurados Porque ele não deve Estar conseguindo mais Por jurado As pessoas não devem Estar mais aceitando Mas agora que a vibe Da aldeia está foda Esse é o momento Que precisa de jurado Porque a plateia Está gritando Para bastante coisa Só que às vezes O excesso de emoção Pode atrapalhar na razão E é aí que entra o jurado Então sugestão para a aldeia Coloca dois jurados Se conseguir Se quiser também É só uma sugestão Mas é isso gente Não tem muito mais o que falar Seguem no vídeo do dia Outros vídeos vão aparecer aí Dê um like, se inscreve no canal E me segue no Instagram Bruno BaWeb Tamo junto Satisfação E é nóis